Bom dia Araxá, começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Muito bom dia Araxá, estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, vinte e sete de março de dois mil e vinte. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia Alexandre, bom dia Araxá. Com satisfação que nós estamos aqui novamente para conversarmos com a população, contando aqui com a presença do Alano, Toninho, enfim dos nossos companheiros que fazem parte dessa mesa. Estamos à disposição para esse diálogo que eu acho que ele acontece num momento muito importante. Prefeito Araceli, em relação ao combate ao coronavírus em Araxá, quais as primeiras ações que foram tomadas na cidade? Alexandre, a primeira ação que eu diria que foi tomada foi a precaução que a secretária de saúde teve, justamente com toda a sua equipe, se preparando, antevendo esses acontecimentos que poderiam vir até Araxá, porque já estava acontecendo a nível mundial. Então, as primeiras providências foram tomadas antes que o vírus chegasse a Araxá. Posteriormente, nós fizemos uma grande reunião na prefeitura, onde convocamos e convidamos aproximadamente quarenta pessoas das mais diversas áreas da população, como é do conhecimento de todos, debatemos com essas pessoas, equipe médica, equipe de segurança, equipe jurídica, técnicos, enfim, comerciantes, industriais, debatemos a situação em Araxá, como nós deveríamos conduzir esse enfrentamento do município com esse vírus. E ficou estabelecido que daquelas quarenta entidades que estavam presentes através de seus representantes, nós formaríamos um comitê de enfrentamento da crise. E esse comitê nós formamos com pessoas altamente qualificadas e preocupadas com a situação araxaense e com uma autoridade competente para trabalhar paulatinamente em todas as situações que pudessem acontecer, até porque era uma situação nova que nós estávamos enfrentando. Então, sob o comando da Ediane, que é a nossa secretária de saúde, nós tínhamos ali médico infectologista, nós tínhamos ali médico-chefe da UPA, das mais diversas especialidades. Da mesma forma que nós tínhamos na presença também do juiz criminal, doutor Renato Zupo, da polícia civil através do doutor Vitor Hugo, da polícia militar através do tenente coronel Fernando, enfim, todas as organizações estavam ali. E todas dando sugestão, umas para tomar providências, outras para fiscalizar, enfim, formando aquele comitê que teria o aval da prefeitura para tomar as providências necessárias. Foi assim que nós iniciamos realmente esse trabalho e posso dizer, com devido conhecimento das ações do comitê, foi acertado aquilo que nós fizemos. Esse comitê tem trabalhado, diuturnamente tem fiscalizado as ações que foram repassadas para a comunidade e dentro desse prisma, a população tem entendido a ação do comitê. De início, causou alguma surpresa para determinados setores, mas esses setores depois eles viram que realmente era necessário, que o que se fazia, que o que era proposto pelo comitê realmente era em função do bem-estar e da proteção da população de Araxá. E depois com o desdobramento, com o mandamento da ação desse vírus, nós fomos tomando posições, nós fomos detectando alguns pontos que tinham que ser corrigidos e estão sendo corrigidos e esse comitê tem reunido e tomado posições, adiantando a sua área de atuação e dando à população de Araxá aquela tranquilidade de que alguém está gerenciando esse problema em nossa cidade, em todos os setores, alguém com competência e acima de tudo com muita disponibilidade, com muita, digamos, vontade de acertar. Então, eu quero agradecer de público a ação desse comitê e dizer que aí até o fim dessa crise, que eu espero que seja breve, esse comitê realmente esteja cada vez mais aperfeiçoando a sua atuação. Araceli, nós tivemos esta semana um pronunciamento em rede nacional do presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda com esse posicionamento do presidente? É, na verdade, ele atiçou a crise, ele jogou realmente combustível no fogo, é o nosso entendimento. Ele colocou em dois polos diferentes a situação que nós estamos vivendo no Brasil atualmente. Um é o plano econômico, o outro era o plano social, o plano da manutenção da vida. E quando você coloca na balança a vida e a economia, a balança prende para o lado da vida. Então, essa luta que se trava a nível mundial, que se trava a nível nacional e em todos os municípios, é em favor da pessoa humana, é em favor da vida. Evidentemente que essa luta, às vezes, acirrada em favor da pessoa, ela causa um estrago grande na economia. Eu acho que os danos são muito fortes, mas você tem que fazer uma opção. Não dá para você dar preferência à evolução da economia e esquecer que a economia é feita em função do ser humano. Então, eu acho que realmente o presidente extrapolou praticamente as medidas que estão sendo tomadas no Brasil, em todas as cidades brasileiras e no mundo inteiro. Ela começa pelo isolamento social, tanto assim que o grande ator é a pessoa que pode realmente auxiliar os governantes nessa luta contra o vírus, são justamente as pessoas que podem ser dizimadas por ele. Então, essa quarentena que é pedida a toda a população é o grande combate que se faz ao vírus. Porque na medida que você se torna portador desse vírus e esparrama a sua proliferação por toda a comunidade, realmente você está no compasso errado. Então, na nossa opinião, o presidente extrapolou, o presidente que já havia através do seu ministro, através das autoridades da área de saúde a nível federal, recomendado esse isolamento, quando ele vem e combate esse isolamento, realmente ele deixa o próprio governo numa situação de dificuldades. Ele deixa os municípios, os estados e o próprio país numa situação de insegurança. Qual é o caminho? Tanto assim que os governadores se reuniram e falaram, nós vamos continuar sim pregando o isolamento, pregando a quarentena, tomando as providências que nós temos que tomar em função da pessoa, em função da vida. Essa é a posição, é a mesma posição que nós estamos defendendo em Araxá desde o início. O foco principal de toda a ação que se faz no município, se faz na cidade, é o ser humano, é a pessoa, é a vida. Então, nós estamos debruçados nesse setor, evidentemente sabendo que é função do município, outros afazeres e dentro do possível nós estamos fazendo, mas colocando em primeiro lugar esse combate ao coronavírus. Então, os governadores realmente não aceitaram a sugestão do presidente, os prefeitos não estão aceitando e a comunidade também não aceita. Vamos prestigiar a comunidade, depois nós vamos trabalhar para recuperar a economia. Porque a economia, trabalhando, você recupera. A vida humana que você perdeu, essa é irrecuperável. Então, nós temos que optar por aquela que realmente nos é mais cara, ou seja, a vida. Prefeito, dentro desse contexto, na sua avaliação, a população de Araxá tem colaborado com todo esse esforço de combate? Tem. Quero até aproveitar a sua pergunta para agradecer a população de Araxá. Dentro das ponderações que nós fizemos, dentro dos pedidos que nós fizemos, para que a população se mantivesse em casa, não saísse às ruas, só em casos extremos, que se deveria, às vezes, procurar esse ou aquele estabelecimento comercial, mas que os estabelecimentos que foram selecionados para serem abertos, era justamente para tratar os casos emergenciais e a população só deveria sair de casa nessas circunstâncias. E é o que tem acontecido. A população tem colaborado muito, tem colaborado, eu queria agradecer. Agora, agradecendo a população e dizendo que ela está fazendo o seu dever, o seu papel, que ela está colaborando, sim, eu gostaria de agradecer muito a imprensa de Araxá e todos os seus setores, a imprensa sadia, aquela imprensa que participa ativamente de tudo aquilo que nós estamos fazendo. A imprensa que leva aos lares de cada um a importância das medidas que estão sendo tomadas, leva a conhecimento de cada cidadão, que às vezes é bom fazer um determinado sacrifício e benefício da comunidade. Então, eu gostaria de agradecer a toda a imprensa. Mas, abrindo um parêntese, eu gostaria que a gente tivesse o cuidado suficiente para não criarmos em Araxá aquilo que foi criado em Brasília e que foi denominado o gabinete do ódio, que está sendo denominado o gabinete do mal, onde elementos com segundas intenções, que realmente não recomendam essas atividades, procuram gerar o pânico, o medo, o desconforto na população. Procuram, às vezes, achar esse ou aquilo defeito na atuação do município ou na atuação do comitê para fazer disso, digamos, um palco de guerra. Não existe guerra em Araxá. Existe uma busca pela paz, pela união, uma busca pelo sentimento de solidariedade entre as pessoas. Eu acho que esse momento não é um momento de confronto, não é um momento da política rasteira, não é um momento de se agredir o ser humano através de colocações falsas e mentirosas. Eu acho que esse momento não existe. Esse momento é um momento de união, um momento de calma, é um momento das pessoas se darem a mão porque o que está em jogo é a nossa cidade, é o futuro da nossa cidade, é que realmente nós estamos trabalhando para ele, se sacrificando para ele, para que Araxá saia dessa crise, vai sair, se Deus quiser, de cabeça erguida e com a consciência voltada para o seu próprio âmago, dizendo, eu cumpri o meu dever, eu fiz o melhor que podia fazer por Araxá. Então, volta a pergunta, felizmente, a imensa maioria dos araxáenses estão colaborando, sabendo que o que se pede ao araxáense nesse momento é apenas que se mantenha a sua casa para que você possa manter com tranquilidade a sua vida. Mantenha a sua casa para você dar segurança aos seus filhos, aos seus pais, aquelas pessoas que estão mais próximas a você, permaneçam dentro de casa. Não tenham dúvidas que no mundo inteiro, o maior antídoto, o maior medicamento que se conseguiu até hoje contra o vírus, foi justamente esse isolamento, essa quarentena. Então, tem muito que agradecer, mas eu gostaria de fazer essa colocação. Prefeito, e em relação ao comércio e à indústria, classe empresarial também tem dado a sua cota de participação de apoio? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, nós temos uma legislação nacional, estadual e municipal que dá ou não condição de funcionamento dessas empresas e de participação desses trabalhadores. Pelo conhecimento que eu tenho, as empresas estão colaborando sim. Aqueles que só trabalham, aqueles que comprovadamente podem trabalhar. Existem casos diferenciados, por exemplo, as pessoas acima de 60 anos, não tem necessidade de ir ao trabalho, mas muitas estão trabalhando em casa. Por vontade própria, estão trabalhando em casa, prestando seu serviço em casa. Tem muitos que não tem necessidade de estar na empresa, de estar na padaria, de estar nesse ou naquele local, na oficina, na farmácia, mas estão trabalhando em casa, estão prestando seu serviço. Na prefeitura mesmo, nós temos centenas de casos de pessoas que não estão na rua, mas estão trabalhando. Por exemplo, nós temos 11 mil alunos e nós temos um batalhão de pessoas voltadas para o ensino em Araxá, professoras, diretoras, serventes. A maioria está trabalhando, cada uma trabalha no seu setor. O interessante que nós temos desses 11 mil alunos, todos recebem alimentação da prefeitura e essa alimentação, até para satisfação nossa e para repassar para o conhecimento da população, todos os alunos tomavam refeição nas escolas. Hoje, as escolas estão levando a refeição à casa de praticamente todos os alunos. Então, são situações assim que, às vezes, não aparece o trabalho, mas ele está sendo realizado, a finalidade está sendo cumprida. Então, nós não temos, assim, casos de desobediência àquilo que foi estabelecido pelo comitê. E naquilo que é necessário, muitas vezes, as empresas têm colaborado em todos os sentidos. Então, eu acho que Araxá está muito solidária nessa ação. Nós temos algumas obras na prefeitura que estão em andamento, mas a finalidade dessas obras em andamento é justamente, dentro dessa ótica, nós estamos terminando duas unidades de saúde. Se elas estivessem prontas, nós estaríamos realmente com mais capacidade de absorção de pessoas. Nós adquirimos, mas ainda não foi instalado um tomógrafo. Nós estamos alugando de um outro hospital, mas a UPA vai ter o seu tomógrafo, vai ter o seu mamógrafo, vai ter um equipamento, e eu já disse isso aqui, de altíssima qualidade, mas nesse prazo nós temos que trabalhar para instalar esses equipamentos. Da mesma forma que nós estamos construindo escolas para que as crianças não saiam de um bairro e vai de um bairro a outro, atrás realmente de um local para estudar, nós estamos levando as escolas para os bairros. São obras que eu acho que não podem parar. Então, é dentro desse prisma que realmente nós estamos trabalhando e as empresas estão entendendo isso. Está havendo essa conscientização. Da mesma forma que você não vê um bar, um restaurante aberto. E com isso nós estamos fazendo através de todas as nossas equipes, distribuídas em todos os bairros, praticamente em todas as ruas e setores. Você vai ver que a nossa equipe está fiscalizando. Ou é a Polícia Civil, ou é a Polícia Militar, ou é a Astran. Enfim, eu acho que está havendo realmente uma participação muito boa por parte da população. Prefeito, quando a gente fala do apoio da classe empresarial, a CBMM anunciou essa semana ajuda aí para a aquisição de equipamentos e insumos para a área de saúde também, né? Realmente a CBMM tem sido uma grande parceira, sempre foi. Eu falo da CBMM com muita tranquilidade, porque desde o meu primeiro mandato, isso já vai há mais de 30 anos, quase 40 anos, a CBMM sempre foi parceira da cidade de Araxá. Muitas obras que nós construímos no passado e estamos construindo na nossa gestão, tem a participação dessa empresa. Só lamento que as outras não copiem essa atuação da CBMM. Ela se prontificou, ela nos procurou para ver dentro daquilo que é uma necessidade do município para combater o vírus, onde ela poderia participar. Eu repassei para a Diane e para o comitê essa tarefa, dialogar com a empresa e saber onde ela pode ajudar, até quanto ela pode ajudar. Então está havendo sim essa participação empresarial. Isso sem prejudicar o andamento dela, porque eu soube que aqueles que não podiam trabalhar realmente foram dispensados para ir para casa. Uns estão de férias, outros estão trabalhando em suas próprias residências. empresas. Então, há realmente, por parte dessas empresas, quando você fala em CBMM, e das empresas maiores aqui em Araxá, essa responsabilidade social e essa responsabilidade é, inclusive, um dever das empresas junto à legislação imposta pelo governo federal, pelo governo do estado e até pelas ações municipais. Prefeito, só me permite, em termos de administração municipal, a gente vem acompanhando realmente aí um esforço de todas as secretarias municipais, esse enfrentamento da pandemia em Araxá e nós temos a participação no programa de hoje da secretária de governo, Lucimeire Ávila, que traz realmente essa visão de integração neste trabalho aqui na cidade. Bom dia, Lucimeire. Bom dia, Alexandre. Bom dia, prefeito. Bom dia, população de Araxá. Infelizmente, nós estamos atravessando mais uma crise de pandemia mundial. A partir do momento que a administração tomou conta desse problema sério, grave, a administração, então, convocou uma reunião com todas as autoridades competentes do município, todas as secretarias, todas aquelas pessoas que possam colaborar com a administração nesse sentido. Então, foi formado um comitê de gestão com a participação de todas essas autoridades, de todas as secretarias e a secretaria de governo também faz parte nesse apoio ao comitê. O prefeito incumbiu principalmente a secretaria de governo nos recursos, nos gastos que serão feitos para o combate desse vírus. Portanto, o prefeito pediu prioridade neste momento com os recursos para dar todo suporte necessário neste momento dessa crise. Estamos bastante satisfeitos com todas as medidas que estão sendo tomadas através do comitê, com equipamentos, medicamentos, exames, fechamentos de alguns estabelecimentos, internações se for preciso, ou seja, tudo que tiver que ser feito no sentido de resolver esse problema. E nós também queremos agradecer a colaboração da população nesse sentido. Temos percebido que a população está aderindo a esse trabalho do comitê, a essas medidas preventivas, ficando em casa, trabalhando online, cuidando dos idosos. Então, a gente agradece muito a colaboração da população. Mas eu gostaria de dizer que nós temos que ser bastante otimistas também. Eu acho que todo esse trabalho tem que ser feito, mas nós temos que manter a calma, a tranquilidade, porque eu acho que o pânico e o desespero só atrapalham no momento difícil desse que nós estamos enfrentando. Mas tenho certeza que, com fé em Deus, nós logo teremos aí uma notícia boa de uma vacina em breve para esse combate. Está aí, portanto, o prefeito, a secretária de governo, Lúcia Miriávila. Olha, na verdade, ela tem prestado um grande serviço porque, de acordo com a legislação, tanto federal como estadual, existe uma certa facilidade do município poder adquirir, às vezes, em caráter excepcional, aquilo que está faltando no combate realmente a esse vírus. E ela tem sido realmente a grande gerenciadora desses recursos, dialogado com todos os setores que buscam, através da prefeitura, essa participação e o que tem realmente feito com que a gente possa ter controle daquilo que é necessário e daquilo que a gente pode. Mas, cumprimentando, então, a secretária, gostaria de cumprimentar todos os outros nossos secretários. Eu acho que a Lúcia Miriávila tem saído muito bem, embora seja uma situação emergencial, mas ela tem realmente dado conta do recado. Eu aproveito, inclusive, a fala da secretária para dizer apenas o conceito de uma carta que os prefeitos do Brasil enviaram ao presidente Bolsonaro em função das medidas que ele quer impor, às vezes, determinadas ações e atuações dos prefeitos, sem que, para isso, realmente repasse os recursos necessários. Todo mundo sabe da deficiência que o SUS tem para exercer as suas funções, todo mundo sabe da falta de equipamento que nós temos a nível municipal, a nível estadual, sabe do sacrifício que os hospitais estão passando, justamente por falta de recursos e, de repente, nós batemos de frente com as exigências governamentais a partir da própria Constituição, quando ela fala que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Agora, entendem que o Estado é apenas a Prefeitura, então os prefeitos escreveram ao presidente. Tem que ser assim? Assume. Assume, realmente, o sistema de saúde dos municípios, para que o governo veja o sacrifício que os municípios fazem para manter esse dispositivo da Constituição de que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Mas quem detém, realmente, o recurso é o governo federal e não é o município. O município é que é cobrado. Daí o sacrifício que muitas vezes se faz para determinados atendimentos. Mas, felizmente, nessa crise e priorizando a saúde, nós temos procurado corresponder dentro daquilo que a cidade pode fazer e eu diria que a saúde em Araxá continua indo bem. Alexandre, depois da participação, assim, bem clara, bem sucinta da Lucimeira, Eu gostaria que a Diane, que comanda o Comitê de Enfrentamento à Crise do Coronavírus, e é a nossa Secretária de Saúde. E uma pessoa que está, realmente, cada vez mais crescendo no respeito e na admiração da cidade. Pela sua atuação, fizesse um resumo a respeito da situação desse combate em Araxá e repassasse um conhecimento de causa para a população tudo aquilo que está acontecendo em decorrência desse combate que nós travamos contra o coronavírus. Secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, muito bom dia. Qual que é a situação do coronavírus hoje na cidade de Araxá, Diane? Bom dia, bom dia prefeito, bom dia a todos. Hoje, Araxá registra 18 notificações de coronavírus, 14 é guardando resultado, nenhum caso positivo, 2 negativos e 2 critério clínico epidemiológico sem critério de coleta. É importante ressaltar que hoje todo mundo que tem uma síndrome gripal, ele já é um suspeito. Qualquer pessoa hoje que tenha síndrome gripal, como tosse, garganta inflamada, febre alta e coriza, já é um possível suspeito. Diane, alguma nova determinação do comitê? Importante mantermos o isolamento social e esperarmos aí a mudança de cenário para novas medidas. E ressaltamos aí uma decisão que foi fechamento do velório municipal, e todos os velórios agora acontecerão em primeiro momento no ginásio da escola Dona Gabriela. Ressaltando que eles devem acontecer com no máximo 20 pessoas em duração de 3 horas. Ele estará aberto das 7 às 17 horas, sendo também o sepultamento no máximo às 17 horas. Araxá, hoje, felizmente, não tem nenhum caso de coronavírus positivo, né, secretário? Até diferente de muitas cidades da região. Isso dá tempo de ampliar esse trabalho que vem sendo feito pela administração municipal, pela Secretaria de Saúde, por todo o comitê? É importante a gente ressaltar isso. Não temos nenhum caso positivo. Seremos, assim, os primeiros a divulgar, caso isso aconteça. É importante para nós sabermos e a população também. E eu acho que o trabalho, né, de forma antecipada que nós íamos fazendo, até o fechamento, né, do comércio, tudo isso, né, pedindo à população para ficar em casa, a importância desse isolamento social, é que está nos dando esse privilégio de ainda não ter nenhum caso em Araxá. A ser até consideradas como suspeitas. Qual que é a atitude que essa pessoa que está nos ouvindo em casa agora tem que ter caso apresente esses sintomas? Nós temos aí 12 números de telefone que você pode ligar e tirar sua dúvida. Mas se você identificar febre alta, primeiro ponto, acima de 38, tosse seca, garganta inflamada e coriza, você pode procurar uma unidade de saúde. Lá você vai ser examinado, eles vão te orientar o que você deve fazer e no caso de orientação para o isolamento social, a sua família também deverá permanecer em isolamento social com você. Então não há necessidade de vir para a UPA. Todas as unidades básicas estão preparadas para esse atendimento? Importantíssimo isso. Importante não ir para a UPA. A UPA são casos graves. Se você sentir falta de ar, dor no peito, aí você vai para a UPA. Os outros casos, essas síndromes gripais que a gente fala, esses sintomas de gripe, você pode ir diretamente nas unidades de saúde. Diane, como que dá a estrutura de Araxá, seja em termos de hospitais, de equipamentos, de insumos, para possíveis futuras internações? Nós já recebemos vários EPIs, já recebemos alguns equipamentos. No momento aí, se a gente tiver algum caso agora, nós já temos estrutura para estar recebendo. É importante até falar que nós passamos esses dias por capacitação das pessoas. Então teve gente que viu profissionais da Santa Casa vestido com macacões e todas as proteções, então ficaram assustados, achando que tinha caso já em Araxá. Então é importante falar para a população que nós estamos fazendo um treinamento diário com toda a equipe, fazendo todo o fluxo dentro da cidade. Então se vê gente parametrada, vestida, que não assuste. Se tiver algum caso positivo, nós estaremos aí comunicando. Secretária, em relação ao isolamento social, ainda é importante essa medida? A orientação em Araxá continua sendo esta? Importantíssimo, pelas estatísticas, pelo que a gente tem acompanhado aí os cenários, nós estamos numa fase crítica em Araxá. Ainda não tivemos nenhum caso. Volto a afirmar que é porque nós antecipamos todas as ações e principalmente essa do isolamento social. Então essa semana é importantíssima que mantenha o isolamento, que fique em casa, para evitarmos aí que dissemine aí o vírus. Secretária Diana, a determinação de manter o comércio fechado prossegue? Nós continuamos, é importantíssimo nesse momento. E aí nós apenas estamos soltando uma resolução, listando os casos com mais detalhe, para esclarecer para a população. Então somente poderá estar funcionando quem tiver o serviço de delivery. E ressaltando que isso é entrega domicílio, né? Esse vai ser, eu acredito, o papel aí dos mototáxis que no momento estão suspensos. Os demais comércios continuam fechados. Somente os estabelecimentos essenciais estarão abertos, né? Como farmácia, supermercado, açougue, gás, né? O restante permanece fechado. Diana, outra questão bastante importante também, dentro desse contexto do combate à pandemia, é a vacina contra a influenza. Como está a questão dessa vacinação em Araxá? Nós recebemos ontem duas mil doses, e hoje nós estamos fazendo o drive-thru no estacionamento do estádio municipal Fausto Alvim, onde nós estamos oferecendo aos idosos, né? Para estarem passando ali, e essa vantagem aí de não precisar nem descer do carro. Então hoje estamos vacinando somente duas mil doses, falo para a população que não precisa correr, que segunda-feira estaremos recebendo mais, e vamos retomar a mesma forma de aplicação. Prefeito, aí, portanto, um panorama geral, realmente, de tudo que está acontecendo em Araxá, através da secretária Diane. Exatamente, eu acho que a Diane fez um resumo de tudo aquilo que está se fazendo em Araxá, em todos os setores, e aproveitando a fala da Diane, eu queria também, de público, levar os meus cumprimentos e os meus agradecimentos a toda a equipe da saúde em Araxá. Começaram os médicos, os técnicos, as enfermeiras, os motoristas, todos aqueles que, de um modo ou de outro, encamparam essa briga, essa luta de Araxá contra o coronavírus, a favor da vida e a favor da saúde. A todos, desde a secretária, até o funcionário mais humilde na área da saúde. Eu quero dedicar esse programa de hoje, dizendo muito obrigado. Araxá agradece de coração esse esforço, essa dedicação, essas pessoas que estão na linha de frente, fazendo a sua função, mas fazendo com aquela convicção, que está realmente projetando o Araxá, fazendo com que o Araxá se torne vitoriosa nessa luta contra esse mal, que, infelizmente, tem levado à humanidade momentos realmente terríveis, que é o coronavírus. Então, aos funcionários, aos nossos médicos, às nossas enfermeiras, ao pessoal que anda na rua, e esse pessoal, eu tenho um carinho todo especial para com eles. Eu tenho rodado os bairros da cidade, tenho encontrado com aquelas pessoas da equipe de saúde, que bate de porta em porta, perguntando se lá existe alguém doente, alguém que precisa da proteção da saúde pública em Araxá. Não nesse momento, mas sempre que você anda pelos bairros, você encontra com essas pessoas. Então, são pessoas realmente que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa gratidão. O coronavírus vai ser derrotado em Araxá, mas será derrotado, primeiramente, pelos nossos funcionários que estão à frente desse exército que fará com que Araxá amanhã recorde com altruísmo essa guerra que nós estamos travando. Então, os meus cumprimentos, meus agradecimentos a Diane, meus agradecimentos a Luiz Cimeiro, meus agradecimentos à imprensa de Araxá, a todos aqueles cidadãos de boa vontade que estão trabalhando ao nosso lado, os nossos agradecimentos mais sinceros ao comitê que está dirigindo essas ações e o nosso pedido a todos os araxaenses que saibam que até o silêncio, às vezes, ajudam. Até o silêncio, às vezes, consegue ser entendido. Que aqueles que não concordam com Araxá não trabalhem contra. Aqueles que não concordam com aquilo que está se fazendo em Araxá para o bem de todos, realmente receba dessas pessoas apenas o silêncio e deixe que a cidade trabalhe, porque nós acreditamos em Araxá. Prefeito, com essa mensagem de agradecimento e de otimismo que o senhor traz, com certeza, representando aí a opinião de toda a população de Araxá, nós chegamos ao final de mais uma edição do Bom Dia, Prefeito. Até a próxima semana, se Deus quiser. Termina aqui o programa Bom Dia, Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.